Eu preciso saber de onde veio esse pedaço de bolo. Não! Ora, quem é você? Eu sou Estevão Escaraveiro. Hum, que interessante. Você que jogou o pedaço de bolo em mim? Sim, só que foi sem querer. Hum, então tá certo. Bem, tá desculpado aí. Tá. Bem, senhor Antônio, eu vim aqui para avisar para o senhor que eu estou te voltando para o trabalho. Aí! Vilma, vem cá. Bem, boa sorte na sua viagem. Hum, hum. Vamos, agora me leve para a cidade dos insetos. Hum, hum. Bem, você foi esperto, hein? Hum, hum. É, mas você pode indicar a localização da cidade dos insetos? Sim, claro. Olha aqui, com ela por fora. E, vocês estão aqui. Hum, legal. Hum, hum. Bem... Agora, você vai ver o seu destino. Hum, hum. Arr!